Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem mais uma super festa na tradicional Sexta Mix Planet. Junte geral e vem para a Planet Dance. Nesta sexta-feira tem a pagodeira na lancheria Maciel, com a agulizada do pagode e uma roda de samba que vem conquistando o município. E no sábado no quiosque Lanches Web Eventos tem mais um show eclético com o Lucas Campos. O couvert artístico é de apenas 10 reais e entrada liberada até as 22 horas. No sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.